Cala a conta, só que é maluco Coitado, zero de idade, não roubou nada Vai soltar o Lula também depois? Vai, vai, vai Vai o Lula e vai E o Aécio? Vai! O STF não presta pra nada, fechar aqui lá É uma vergonha, rapaz Senhoras e senhores, por gentileza, por favor permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado Os equipamentos eletrônicos devem estar desligados, por gentileza, obrigado É uma vergonha do Brasil, mas do processo, senhor Não, não é do processo não, foi cagado Ele saiu jogador igual, mano, que honra Tem que ter vergonha, rapaz Mas, por gentileza, que mantenha-se sentados com o cinto de segurança E a gente vai parar a aeronave aqui numa posição remota E aguardar a presença da Polícia Federal Pra resolver qualquer diferença Que possa estar Aplausos 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 Senhoras e senhores, por favor, mandem uma ordem à bordo da aeronave pela atenção e com os seus todos, obrigado Que vergonha pra família Que vergonha pra família brasileira Precisa de polícia federal, tá fazendo coisa errada Precisa de polícia, um homem público Todo mundo paga teu salário, rapaz Tem que tomar vergonha Fora Gilmar! 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 Demorou, seu Gilmar? Já demorou? Precisa de polícia Rapaz, isso é vergonha Sabe que tá fazendo merda É vergonhoso Tem cinco reais de um lado de transporte Pra você soltar meu cinto Dois mil Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Mil reais pra soltar meu também Imagine pra família Que vergonha! Que vergonha! Nossa caneta nós é silêncio Nós é autoridade Verdade Tinha que honrar a caneta que você tem, rapaz Tinha que honrar a caneta que você tem, rapaz E cidadão de bem também Ao contrário dos vagabundos que você solta A campanha é de expressão, viu? É, exatamente É, você podia ser o cara, rapaz Não mostra Que feio, hein? Tá com medo! Atenção aos outros comitários Os povos da Seymar Nova Atenção aos outros comitários